Bom dia, bom dia, cidade louca, cidade bonita e hoje eu vou fazer o vídeo que vocês tanto pediram pra mim que ia falar o dia inteiro, mamãe, o dia inteirinho até escurecer em inglês com o Renato, demorou? E aí rapaziada, beleza? Eu sou o Ana Fiorini e esse daqui é mais um vídeo ablando inglês, ou não é, speaking in English, speaking in English. Ó, vou falar bem a verdade, eu não sou nenhum expert em inglês, eu não sou nenhum profissional em inglês, eu fiz inglês há mais de 10 anos atrás, fiz um curso por 5 anos lá em Londrina, né, tenho que agradecer meus pais porque me colocaram lá no curso na época, mano, fazendo o maior esforço pra pagar o curso, que hoje é o que tá fazendo a gente se virar aqui nos Estados Unidos, o Renato não fala nada em inglês e eu me viro pra pedir alguma coisa, eu consigo conversar no Uber, e tudo mais, no táxi, eu consigo desenrolar um embromeixo aqui e sai bem, e hoje o Caio tá aqui também, e o Caio, mano, ele é fluente em inglês, ele mora aqui nos Estados Unidos praticamente e ele vai me ajudar nesse vídeo, demorou? Então vamos lá que eu quero passar o dia inteiro falando inglês com o Renato. Então vamos que vamos, que nós já vai ali agora há pouco, eu tinha combinado com ele, antes de começar o vídeo eu tava falando normal com ele, normal, daí a gente tinha combinado de comer rosquinha ali embaixo. Bora, chegou, chegou. Pronto, chegou no primeiro andar, agora cadê o Renato, né? Vamos achar ele. Será que ele tá ali na rosquinha, já que eu tinha combinado com ele que ia comer ali com ele? E olha o barulho, mano, de Nova York, esse barulho da sirene, ó, escuta. É o barulho daqui, mano, é o barulho que você vê nos filmes. E até agora tá de boca aberta com o tamanho da cidade, mano, o tamanho e a beleza, né, do... Que ela é muito grande, achei. Ele tá com o Caio já. Olá, 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 gente. Como você está? Vamos comer? Como está? Como está? Como está? Olha que legal, vocês hoje vão falar inglês, que eu não vou entender nada, velho. É só inglês hoje? Yeah. Just inglês? You got it. Okay, bro, let's speak English, my friend, that good. Eu não vou falar inglês, Renato. Renato, but he doesn't know how to speak English. No, he doesn't know. Vamos comer? He's gonna learn. Okay. Yeah, okay. Yeah, let's grab something. Vocês acham que eu não entendo, filho, eu entendo tudo que tem sala. Let's grab something. Yeah. Quer ver? Ó, Renato quer rosquinha. Rosquinha? Rosquinha queimada? Eu não sei falar inglês, eu aprendi no avião. I need poker. Ele falou isso no avião. Falou isso no avião. Yeah, you're right. Let's go inside and choose. You're gonna order. You're gonna order. Yeah, you're gonna order. Let's see how you're speaking. Rosca marrom. No, no, bossa de creme. Que? Bossa de creme? How many do you want? What? How many do you want? How many? How many? Do you like one of these? Do you like one? No, 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 I'm good. Just two. I want a cappuccino. And one cappuccino? I want a more one. Do you want something else? Yes. Grab something for you. Ice or ice? Ice or cold? Ice or hot? Hot. 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 Sugar. Sugar. Can be... Can be medium. Can be medium. Can be medium. Oh, guys. I can't pay the ocean to leave. Yeah, sugar. 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 You can order something from there. You can have a cheese barrel, sandwich. Ah, sweet potato. What? That's funny. Oh, it's funny. It's funny. It's funny. It's funny. It's funny. Can be three of these. And the other one? Three. Can be one more. The Boston party. The Boston. Okay. I didn't speak Portuguese. No, no. I didn't speak in Portuguese. Thank you. I pay it. I pay it. No time? No. Bye. Bye. É o seu Você gostou da creme de Boston? Sim Cappuccino para você É quente Um minuto Um minuto Obrigado, muito bem Eu quero ir lá nessa loja, nessa Dunk Donuts Que a gente vai ter uma casa lá e pedir todos os sabores Todos para poder experimentar, que é muito bom Muito, muito, muito Olha aqui A gente acabou de comer Caio, vem aqui? O que é meu amigo? Caio Parece que você mora aqui Eu moro há 5 anos já 5 anos, você fala inglês? Eu estou aprendendo, estou devagarzinho Mas a gente está te rolando pra cá O vídeo de hoje é o seguinte Nós pegar o Renato E falar inglês na cabeça dele o dia inteiro Mano, ele fica muito agoniado quando ele não entende Ele fica muito nervoso Ele puxa logo o celular querendo botar tudo Mano, falou o dia todo só em inglês Só em inglês, eu te ajudava Ajudar nessa O que vamos fazer hoje, meu amigo Diga-me o que você quer fazer hoje Diga-me Se você quiser ir em uma barriga Ou comprar sneakers O que você quer ir? Bem, Max Park Ok Ok? Ok 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 Vamos Diga-me o que você quer fazer Ok Ele é um pouco chino Para falar inglês Hum? Um pouco Você é chino? Você é chino? Você é chino? Você é bullcat? Ele é chavado Trabalho Eu não sou rico Oh meu Deus Muito rico Quanto rico Quanto rico? Tóquio Eu sou rico Ele é rico Eu acho que o Caio pediu um Uber agora pra gente poder ir em alguma loja Mas a gente sabe que tem na dia inteiro E olha o Uber que o Caio pediu pra nós Ei! Ei meu amigo O que? Não tem nada pra você Não tem nada pra você Obrigado Desculpe, senhor Onde vamos ir, Caio? Vamos comprar sneakers Ah, comprar sneakers Você gosta de sneakers? Ah... Eu gosto de sneakers Sneakers... Você quer comprar? Eu preciso de sneakers Eu preciso de amor Eu preciso de família Eu amo Toretto Sabe o que eu tô reparando? Mas você tá gravando aquele... Eu acho que você tá gravando aquele vídeo falando em inglês 24 horas com o meu amigo Você tá gravando aquele vídeo falando em inglês 24 horas com o meu amigo Você tá errado Você fez mistakes Eu não entendo nada, velho Você pode me xingar agora Você pode me xingar agora Man of a bitch Eu não entendo, viu? É o seguinte... É... É o seguinte... 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 Não... 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 Eu gosto de sua irmã Sua irmã Eu gosto de sua irmã Mas... Nós somos amigos Como? Nós somos amigos Oh... Oh, espera Não, não... Como é? Como é? Bom, nesse rolê todo A gente deve voltar aqui pro apartamento A gente acabou dando uma cochiladinha Só que eu acordei antes E ó... A gente saiu pra comprar umas coisas esses dias Eu comprei uma bolsa Muito bonita Achei bonita Comprei um Jordan também, mano Mó diferentão Que aqui era barato Centro e poucos dólares Paguei nesse que ele muda a cor Tá vendo? Estados Unidos No Brasil Isso que é muito difícil de achar E eu comprei um presente também Pra uma pessoa Que eu não posso falar quem quer Nem posso mostrar o presente que é, tá? Então deixa eu ver aqui, ó... Hey man! Wake up! Olha a cara... Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Let's do... What... What you said to me? What you do now? Go, go, go! Eu também falei umas coisas que eu nem sei que eu falei hoje também Hehehehe Tô aprendendo Let's go! Wake up! It's 4 o'clock 4 o'clock aqui ó é 4 e 10 da tarde já oi cápio que eu falei para acontecer o que ontem foi para o quarto todo mundo deitou dormiu vai acordou estava à noite a gente acabou nem fazendo o que a gente fazer ontem mas nós vamos continuar nosso dia hey guys what's up esqueci o horário de sair véi esqueci que o horário que tem que sair I'm not understanding you ah just in English no following to confuse the Renato ok ok just speaking I didn't know the time we're supposed to leave yeah so always you know and all my stuff but I don't remember the time do you know the time that we have to do this check-out come on today we have to change hotel yeah yes check out we're gonna say we're gonna check out aproveitando que o Renato saiu ele foi ali comprar um show só como foi no no barzinho comprar tipo assim eu tô pensando que ele tá ficando meio estressado e sabe mas ontem deixe deixa ele vim aqui a gente vai ter que trocar o hotel a gente vai trocar de hotel hoje mas aproveita e já mostra o hotel que a gente vai vai ficar you already enter the uber you have a face mask you have a face mask yes you can okay hey where are we going my friend ah mano fala português comigo my friend do you wanna eat tipo assim é difícil eu posso me desabafar you can you can do it you can you can do it yeah you can I don't know before there's a bad food with this I'm gonna leave a hate yeah I'm kidding I don't remember it's good for you it's good for you for you to learn English okay yeah we are we are helping you to learn English how to say how to speak to better language my friend don't speak English yeah I was in Brazil but the only Portuguese but yeah he doesn't know where are you from my friend I'm from Bangladesh Bangladesh have a lot of people that was born Bangladesh is the largest largest in the world right with a lot of people Bangladesh is a small country but there is a lot of population right okay mouth is a big kid with a lot of people okay hahaha here is not only science anymore there is only Teargeography now you must get거 through Brooklyn Meu Deus, meu Deus É tão bonito É tão bonito, certo? Sim, cara Eu tenho um plano aqui de cima Você é louco? É louco, meu Deus é louco É louco, cara O que? De pular na água De pular na água Que lugar bonito, olha isso, mano O que você falou, né? Não, não Eu não estou dizendo nada Obrigado, meu amigo Tenha um bom dia, ok? Tenha um bom dia Obrigado Até agora você tem o melhor carro Com Deus Obrigado Obrigado, você também Nós chegamos Renato Você é o novo hotel Renato é puto Renato é puto Ele tá agoniado, né? Ele tá agoniado Ele tipo assim, tá sem paciência Mano, eu tô desde ontem assim com ele É que ontem eu não gravei muito Porque a gente não foi em outro lugar A gente só ficou lá no hotel Mesmo não tinha muito o que gravar Mas o bicho tá puto, puto, puto Você vê, eu tô puto emocional Falou que tá longe de casa Não tem nada que não sei o que Nossa Nossa Isso é o quarto? Isso é o quarto? É, é na esquerda Ah, ok É, está escondendo Ah, que legal So cool We have a room Ah, ah, não vou falar português Agora eu não tô comenta Mas que você não deve entender nada Esse quarto aqui, meus amigos Olha isso daqui Isso é só um... Nossa, Renato, senhora Tava face in the Brooklyn Bridge Do que? The Brooklyn... De face pra ponte É É, é a ponte que vai pro todo mundo Adeu Chris Nossa, velho do céu Thank you, man Thank you to be your friend To take me out in the office Oh, que legal Caramba É, vou beber Oh, sorry Ah, ah Drink Ah, it's a drink Yeah, drink Better water Last plat... Que legal Não, vamos, vamos, vamos terminar aqui, ó Eu tava zoando você até agora Desde ontem Tô mó bravo, velho Falando em inglês com você Mano, eu percebi que ele, tipo, até parou meio que de conversar com a gente, mano Ele tava conversando o mínimo do mínimo Aí depois no Uber, eu vi que ele tocou no sentimental, falou assim que tava noida pra mim Quanto eu choro, isso Aí eu falei, não, vamos parar de falar que eu tô desde ontem, assim, com ele Ai, mano, esse hotel aqui é top, hein Thank you for me taking me out to the oficina Mano, quarto top, o Caio vai ficar aqui com a gente só hoje à tarde Que ele vai pegar até um voo já pro Brasil Eu queria, cara, dormir nós três aqui nessa cama, assim, um abraçado desse encontro That's all? Thank you, see you Mano, aqui, ó meu banheiro Cara, eu gostei do clima daqui, hein Ó aqui, Renato, você vai ter que tomar banho com isso aqui, ó Azulique não Ó, legal, hein Caralho do céu, gostei, véi Hotel aqui é tipo meio que... Todo lugar aqui nos Estados Unidos, pelo menos no que a gente veio O banheiro é assim, ó Você toma banho ali, ó Sai uma aguinha aqui Você fecha isso aqui, moe tudo isso aqui, ó Moe, vira uma bagunça Mas daí o... A parte do banheiro é assim Não é igual no Brasil, que é no chão, sabe? Diferente Que é a parte do cagador Enquanto você fica fazendo a sua necessidade Você fica vendo aqui, ó Você Mano, diferente, véi, gostei E... e é isso, mano Gostei demais Vou deixando esse vídeo por aqui, mano Com essa vista maravilhosa da Brooklyn Bridge A ponte que vai Na verdade a gente tá do lado da Brooklyn Do outro lado de lá é a ilha de Manhattan Onde a gente tava E agora esse lado aqui a gente tá no Brooklyn Que é a parte do Todo Mundo Decris, né? Caralho Conhecido bem no Brasil Então é isso, mano Valeu Falou, hein Fui 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 Fui